Música Música Mas acho que ela mudou um pouco, eu não consigo ouvir Ela parece que ela está assim Música 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 Ah, isso é o nosso link. E aí Tô chato Isso é tão... Vai um sapão do velho Desonismo, velho É pra caralho Tô arrumado Eu tô filmado Eu gosto dessa música Tô